Ô menino Iago Almeida, você chega falando de acidente, porque tem mais flagrante de acidente aqui na nossa região. Isso, Marcos, boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham aqui no Mando News. Duas câmeras flagraram este acidente grave lá na cidade de Itajubá, aqui no sul de Minas. O acidente foi por volta das 7h25 de ontem, segunda-feira. Ali nas imagens, depois você vai ver que o carro seguia pela avenida, quando foi fazer a conversão à esquerda, causando então ali uma batida com uma moto que seguia reto no sentido contrário. Segundo a polícia militar, a moto era conduzida por um homem de 31 anos e a namorada dele de 20 anos estava na garupa dessa moto. A gente vê aí nas imagens o momento do impacto, os dois vão para o chão ali, a namorada já levanta rapidamente, vê se o namorado está bem, já pede ajuda pra quem estava ali do lado, enquanto o motorista do carro estava ali do lado também, ele parou, prestou o socorro de acordo com a polícia. Esse acidente aconteceu no cruzamento da avenida São Vicente de Paulo com a rua Belarmino de Menezes, onde possuem semáforos. O motorista do carro não teve ferimentos, prestou ali a ajuda então às vítimas, depois de esclarecimento à polícia, já os dois da moto sofreram alguns ferimentos e foram encaminhados pelo SAMU para o Hospital de Clínicas de Itajubá. A gente não tem informações do estado de saúde dos dois, Marcos. Que situação, que pancada, hein? Jesus amado, do nada. O rapaz que dá do carro ali que está virando, dá pra ver que ele está dando seta. Está dando seta, mas... Sei lá, hein? Estranho, hein? Estranho, hein? E você viu que o motociclista, a moto, foi atropelado por outra moto ainda. Foi, cuidado. Ainda bem que o de trás estava esperto, né? Nossa senhora, tomara que nada de mais grave tenha acontecido com eles aí. Passa a perna da moça na moto também. Jesus, é que acidente de moto é aquela coisa, né? O para-choque é a nossa perna. É verdade. É o nosso braço. Por isso que o capacete tem que estar bem preso, pra cabeça também não ser o para-choque, né? Que seja o capacete o para-choque. Mas que coisa, que susto.